Dizem que carros elétricos, ainda falando sobre esse assunto, têm uma autonomia muito baixa, especialmente levando em conta o tempo de recarga, não ter um posto ali rapidinho, como o de gasolina, que você consegue abastecer em segundos. A carga do veículo elétrico às vezes demora um pouco mais, dependendo do carregador. Então, deixar os veículos a combustão seria um pouquinho mais trabalhoso. Mas uma bateria revolucionária permitiu uma viagem de mil quilômetros na China, como ir de São Paulo a Brasília sem parar para recarregar. Vamos ver. A fabricante chinesa Niu deve lançar em breve no mercado um novo pacote de baterias para veículos elétricos que prometem entregar uma autonomia superior a 650 milhas, ou 1.044 quilômetros. O sedã ET7 passou por um teste no último fim de semana. O CEO e cofundador da Niu, William Lee, transmitiu nas redes sociais a viagem que ele fez com o veículo. Ele e a diretora da Niu Power, Shen Phi, saíram de Xangai no domingo às seis e meia da manhã. Viajaram por quase 14 horas sem precisar recarregar a bateria, chegando ao destino de Xiamen no início da noite. O trajeto foi quase todo conduzido usando o sistema semi-autônomo da Niu com velocidade limitada a 90 km por hora. Quando decidiram parar, restavam ainda 3% da energia da bateria. Isso significa que o carro poderia ter andado mais 30 km. O segredo desse trecho longo percorrido está na bateria usada, fabricada pela WeLion, que tem 150 kWh. Segundo a startup, a produção em série começa a partir de abril de 2024, mas o custo não será baixo. O preço estará perto dos 42 mil dólares, algo próximo dos 206 mil reais. A Niu, aliás, é uma fabricante de veículos elétricos de luxo na China, que oferece carros sem bateria, fazendo com que o cliente feche uma assinatura mensal de bateria como serviço. Essa viagem de mais de mil quilômetros é uma marca e tanto da fabricante chinesa. Hoje no Brasil, por exemplo, o veículo elétrico que cobre a maior distância é a BMW iX X-Drive 50, com 528 km. Os dados foram colhidos pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, ordenado pelo Inmetro, por meio de diversos testes.